Oi, tudo bem por aí, gente? Eu sou o Bruno de Maio, hoje a gente tá aqui pra um vídeo que é praticamente tradição anual do canal. Vai chegando agosto, setembro, saem as indicações do VMAs, o Video Musical Awards da MTV. Saiu hoje de surpresa, eles não anunciaram antecipado, eu tô gravando correndo aqui porque eu tenho podcast pra gravar ainda hoje, ao vivo à noite, 9 horas lá no Twitter. Então vamos conferir logo, eu já vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, seguir a gente por todas as redes sociais, conferir o nosso podcast, é claro. Se for do seu interesse dar aquele apoio a mais pro canal, se manter firme aqui no YouTube, você pode se tornar um membro, ter alguns benefícios em troca. Por exemplo, eu vou fazer mais tarde ou amanhã o unboxing desse box do BTS que eu comprei, só pros membros, exclusivo. Então é um dos, né, mimos, um dos benefícios que você pode ter. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai passar por cada categoria e ver quais foram os indicados, ok? E vou dar uma opinião breve aqui sobre o que eu achei das indicações, o que de repente eu achei que possa ter faltado ali, e quem eu acho que vai ganhar, ok? Vamos lá então, vamos começar, que a lista é um pouco longa. Não vou caprichar muito em edição desse vídeo não, tá? É uma coisa mais assim, vamos ver quem é quem ganha e pá pá pum, ok? Vamos lá, vamos lá. E vamos começar lá de baixo, pra ir do, né, lá de baixo a gente vai começar pelas categorias técnicas, que não é votação do público, ok? E aqui até é um pouco difícil pra opinar porque, né, categoria técnica, enfim. Melhor edição. A gente tem Leave the Door Open, do Bruno Mars com o Anderson .Paak, temos Butter, do BTS, What's Next, do Drake, Treat People With Kindness, do Harry Styles, temos Peaches, do Justin Bieber com Daniel Caesar e Givion, e temos Prisoner, da Miley Cyrus com Dua Lipa. Sinceramente, eu não entendo de edição, então a gente viu aqui, ok, legal, eu não vou dar muito meu palpite de quem eu acho que vai ganhar aqui, porque, sou sincero, não entendo tanto de edição de clipe pra dizer qual desses tem a melhor edição. E vamos para... aqui eu já entendo um pouco, vamos lá. Melhor coreografia. Nós temos aqui a Ariana Grande, 34, 35, BTS, Butter, Ed Sheeran, Bad Habits, Foo Fighters, Shame, Shame, Hairstyles, Treat People With Kindness, Marshmallow e Halsey com Be Kind. Olha, vamos lá. Olhando os indicados aqui, eu não sei, pra mim, BTS leva esse prêmio, tá? É o que eu votaria aqui. Mas eu acho que faltou aqui a WAP, ou Thought Shit, da Megan Thee Stallion, e até, pra mim, um nome que... Eu já vou adiantar a injustiça aqui, porque eu não vi em nada, é o Todrick Hall com Raining Fellas. Pra mim, é um clipe com ótimos efeitos especiais, com uma coreografia excelente, provavelmente a melhor de todas, e é muito triste ver que ele sequer tem chance de ser indicado, pelo visto. Mas eu acho que aqui BTS leva, e merecidamente. Melhores efeitos visuais. A gente tem Bella Port com Build a Bitch, Coldplay com Higher Power, Doja Cat e The Weekend com U-Write, Glass Animals com Tangerine, Lil Nas X com Monteiro, Come By Your Name, e Pink com All I Know So Far. E assim, gente, eu sou muito caderninha da Pink, vocês sabem, eu acho esse clipe fantástico. Os efeitos especiais são incríveis, os efeitos especiais de Monteiro também são incríveis, de U-Write também, mas... Mas, um clipe que realmente me impressionou pelos efeitos especiais foi Higher Power, do Coldplay. E isso é sendo realmente sincero com o que me impressionou de efeitos especiais, porque a gente já viu tanta coisa de efeitos especiais em clipes, né? Que a gente... ok. O clipe de Higher Power é assim, lá em cima. Me impressiona não ver nenhum clipe de K-pop aqui, porque, né? K-pop é... pfff, né? Enfim. Mas eu acho que tá ok de indicações. Amei ver a Pink aqui, Lil Nas X, Doja Cat e tal, mas Coldplay eu acho que tem os melhores efeitos especiais. Melhor direção de arte, temos Already, da Beyoncé, temos Bad Habits, do Ed Sheeran, 9-1-1, da Lady Gaga, Monteiro, do Lil Nas X, Best Friend, da Saweetie, com a Dolja Cat e Willow, da Taylor Swift. Difícil, hein? Todos aqui tem uma direção de arte muito boa, eu acredito. Eu não sei escolher também diante da questão técnica, tá? Mas eu acho Willow uma coisa muito artística. E... 9-1-1 também é uma coisa que elevou o nível pra mim. Vamos passar mais rápido por essas técnicas, né? Melhor... Cinematografia. A gente tem aqui, eu não sei nem se é assim que fala, mas a questão cinematográfica. Brown Skin Girl, da Beyoncé, Therefore I Am, da Billie Eilish, Shame Shame, do Foo Fighters, Holy, do Justin Bieber, 9-1-1, da Lady Gaga e Solar Power, da Lorde. Aqui, eu acho que eu fico com o 9-1-1. Eu não sei, eu tô sendo bem biased aqui, tipo, favoritismo, porque é o clipe que eu mais gosto dentre esses. Melhor direção, temos Billie Eilish, de Your Power, DJ Khaled e Drake, um pop star, Monteiro, do Lil Nas X, Willow, da Taylor Swift, Franchise, de Travis Scott, Young Thumb e EMI8, e Lumberjack, do Tyler, The Creator. Imagina se a Billie ganhar aqui com o Your Power, ela vai ganhar o prêmio como ela é a diretora do clipe, né? Interessante. É um clipe bem dirigido, simples e lindo. Mas também, como eu falei, não entendo do rolê de técnica, de direção de vídeo. Vamos agora para as categorias onde a gente pode opinar aqui, assim, pá, na cara, na lata. Vamos lá. Melhor vídeo, vídeo for good, que é um vídeo com uma mensagem. Nós temos aqui, Billie Eilish, Your Power, Demi Lovato, Dancing with the Devil, Her com Fight for You, Kane Brown com Worldwide Beautiful, Leona Zex com Monteiro, Call Me By Your Name, Pharrell Williams e Jay-Z com Entrepreneur. Assim, gente, eu não sei nem se eu falo essa palavra direito. Eu estou surpreso, positivamente surpreso, de ver Call Me By Your Name aqui em vídeo for good, porque isso significa que a MTV entendeu a proposta do clipe. Mas eu daria esse prêmio para Dancing with the Devil, de Demi Lovato, ok? Eu acho que é uma situação muito forte e real, uma situação que realmente aconteceu com Demi e que as pessoas podem se identificar e, de repente, se alertar sobre um assunto tão sério, tão pesado, tão perigoso. Então, eu acho um clipe muito corajoso e importante. Eu amo o clipe de Alcohol Free, o clipe de Ice Cream é muito foda, a música a gente não comenta, mas eu acho que o prêmio vai para Butter, tá? É mega hit e tudo mais, mas eu acho que o prêmio vai para eles. E ok se for também, porque realmente, apesar de eu não achar o melhor clipe dentre esses, tá? Não acho o melhor clipe dentre esses. E VMAs é uma premiação de Clipes. Senti falta de Aespa, Next Level, porque é o clipe, é um senhor de um clipe. Então, senti falta. O foda de K-pop é que tem muito clipe, muito, muito, muito clipe, todos muito bons. E aí, como é que você vai encaixar, né, numa categoria menor? Melhor R&B. Temos aqui Brown Skin Girl, da Beyoncé, Leave the Door Open, do Bruno Mars, com Anderson .Paak, Go Crazy, do Chris Brown, Heartbreak Anniversary, do Givion, Come Through, da Her, e Good Days, da Sisa. Tem muita música que eu gosto aqui, Heartbreak Anniversary, eu amo, Good Days, eu amo o clipe também. Mas, é, Brown Skin Girl, pra mim, tem o melhor clipe desses. E, inclusive, deveria estar também em Video For Good, que é vídeo com mensagem, né? Eu acho que deveria estar lá também, tá? Mas, é a minha escolha aqui, Beyoncé. Melhor Latino, ok? Latino. Hum, vamos lá. Eu até coloquei aqui no meu roteirinho, entre parênteses, pensando no clipe, ok? Vamos lá. Bad Bunny e Jai Cortez, com Dakiti. Billie Eilish e Rosalia, com Lobá Saulo Vidar. Black Eyed Peas e Shakira, com Girl Like Me. J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny e Tiny, com Um Dia. Karol G, com Bichota. Maluma, com Hawaí. Vamos lá. Pensando em música, eu não escolheria essa. Mas, pensando em clipe, diante dos que estão indicados, eu escolheria Girl Like Me, do Black Eyed Peas, com a Shakira. Repetindo, se fosse um prêmio para a melhor música latina, eu não escolheria Girl Like Me, provavelmente nunca. Mas o clipe teve um impacto muito grande, viralizou, simples, mas muito contagiante o clipe. Então, eu escolheria esse. E tem a Shakira, que é latina mesmo. Acho estranho ter aqui a categoria latina. Então, se a música for em espanhol, ou parte em espanhol, já entra para a categoria latina? Não sabemos. Temos aqui a Billie Eilish, que está numa música com a Rosalia. A Rosalia é latino-europeia, podemos chamar assim. Então, está cantando em espanhol. A gente não sabe quais são os critérios. Mas podia ter um Baila Comigo aqui, ou Deu Na Vez, porque o clipe de Deu Na Vez, da Selena Gomez, é lindíssimo. E acho que melhor que todos esses clipes que estão aqui. Então, senti uma falta. Mas dentre esses, eu votaria em Girl Like Me. Melhor clipe de alternativo. Nós temos aqui Bleachers, com Stop Making This Hurt. Glass Animals, com Heat Waves. Imagine Dragons, com Follow You. Machine Gun Kelly e Black Bear, com My Ex's Best Friend. Twenty One Pilots, com Shiaway. E Willow, com Travis Barker e Transparent Soul. Olha, é uma categoria difícil, principalmente em termos de música. Tem muita música boa aqui. E, mais uma vez, é um caso que se fosse a melhor música, o prêmio seria diferente. Mas dentre esses, o meu clipe favorito é Follow You, do Imagine Dragons. Eu acho um clipe divertidíssimo, muito legal, muito criativo. Então, o meu prêmio seria pra Imagine Dragons, Follow You. Agora, em termos de música, bateria muito ali a Shiaway, com Transparent Soul. Às vezes eu tenho a impressão que o VMA já faz um tempo que não premia necessariamente o clipe. Mas sim a combinação do sucesso de clipe, música, impacto e tudo mais. Mas eu tô seguindo a ideia de clipe aqui, que é a premissa de toda coisa, né? Enfim. Senti falta aqui no melhor alternativo. Acho que podia ter encaixado aqui Camp Trails Over the Country Club, que é um clipaço da Lana Del Rey. Podia estar aqui em melhor alternativo. Melhor rock. E aqui, pra mim, melhor clipe, Use My Voice, Evanescence. Além disso, também tem uma mensagem forte. Também poderia estar lá em Video For Good. Então, é pra mim essa escolha. Apesar de eu gostar muito de Last Train Home também, do John Mayer. Melhor clipe, Use My Voice. Melhor hip-hop. Temos aqui Cardi B e Megan Thee Stallion com WAP. Vou falar só o nome das músicas, gente. É muita coisa. Laugh Now, Cry Later, On Me, Said Some, Rap Star e Franchise. Pra mim, faltou Thought Shit, da Megan Thee Stallion, que é... E talvez Best Friend, da Saweetie, com a Doja Cat, que é um clipaço também. Mas, ok. Pra mim, WAP leva esse prêmio e tem que levar esse prêmio. Pra mim, Bruno. Tá? Então, é isso. Melhor pop. Temos aqui bastante coisa, hein? Positions. Vocês já sabem de quem é. Therefore I Am, Butter, Treat People With Kindness, Peaches, Good For You, Wonder e Willow. Vamos lá. Amo. Vocês sabem o quanto eu sou. Cadê a linha de milhares. Mas o clipe de Therefore I Am... Se colocasse Your Power aqui, eu concordaria mais. O clipe de Therefore I Am, pra mim, não devia estar aqui. Os outros, ok. O clipe de Peaches, pra mim, também não é nada demais. Mas, tá? Então, é. Pra mim, o que poderia estar aqui em clipe pop? Porque é Monteiro, do Lil Nas X, que não tá em hip-hop. Então, devia estar em pop. Que, pelo amor de Deus, né? Se tá em vídeo do ano, por que não tá nem em pop, nem em hip-hop? Não conseguiram encaixar ele em nenhuma caixinha? Estranho isso. All I Know So Far, da Pink, podia estar aqui em melhor pop. Porque é um puta de um clipe. E não é isso, eu sendo, né? Não é favoritismo. Higher Power, do Coldplay, também podia estar aqui. Então, eu tiraria Therefore I Am. Eu tiraria Peaches. Agora, quem eu acho que vai ganhar? Butter, do BTS. Acho que é o melhor clipe dentre esses. Não, mas eu acho que vai ganhar. Melhor clipe dentre esses, eu fico entre Positions e Willow. E Wonder, Wonder, do Shawn Mendes, é um clipe incrível também. Mas eu acho que ganha Butter, por questão de votações, tá? Melhor colaboração. Temos Mood, WAP, Kiss Me More, Laugh Now, Cry Later, Peaches e Prisoner. Eu não entendi por que Leave the Door Open não está aqui em melhor colaboração, né? Deveria estar, sem dúvida nenhuma. Então, não entendi esse rolê. Quem ganha? WAP. Pra mim é assim, gente. WAP tá indicado? WAP ganha. Já vou adiantando aqui. Spoiler! Push Performance of the Year. Isso aqui é... Os artistas que performaram no MTV Push, qual foi a melhor performance? Então, isso aqui é muito relativo, né? Mas tem aqui Wallace, Ash Nichols, St. John, 24K Golden, Jace Stewart, Lato, Madison Beer, The Kid Laroid, Olivia Rodrigo, Girl in Red, Fouché e Chase Jaden. Eu não sei como é que fala esse nome. Eu gosto de tantos artistas aqui, ó. Ash Nichols, Lato, Madison Beer, The Kid Laroid, Olivia Rodrigo, Girl in Red, Fouché. Gosto de todos esses set. Qualquer um que ganhar pra mim, tá ótimo. É, melhor performance desse... É muito específico esse prêmio, né? Artista Revelação. Temos 24K Golden, Give It On, The Kid Laroid, Olivia Rodrigo, Paulo G e So Weedy. Acho as indicações super justas. Podia ter um Moneskin aqui? Podia. Mas eu acho que quem deve e precisa levar esse prêmio é Olivia Rodrigo, incontestavelmente. Próximo. Temos aqui Song of the Year. Eu não entendo ter essa categoria no VMAs porque Song of the Year é um prêmio para música e não para o clipe, certo? E Video Music Awards já diz tudo. Video Music Awards. Temos aqui Mood, Leave The Door Open, Dynamite, WAP, Levitating e Driver's License. Aí eu não entendo muito bem aqui porque, por exemplo, a maioria dos clipes da... A maioria das categorias Butter foi indicada, mas Dynamite tá em Canção do Ano. Não sei. Eu acho Levitating uma grande concorrente aqui porque foi uma das músicas mais tocadas nos Estados Unidos, nas rádios e tudo mais, né? Então eu acho que pode levar Levitating aqui, tá? E é Levitating solo. Mas pra mim WAP é Canção do Ano, tá? Também, tá, gente? WAP é WAP. Mas eu acho que Levitating pode levar aqui. Artista do Ano. Temos Arena Grande, Doja Cat, Justin Bieber, Megan Thee Stallion, Olivia Rodrigo e Taylor Swift. Eu pergunto onde está Lil Nas X? Onde está Lil Nas X? Ele deveria estar aqui em Artista do Ano. Tá? E Cardi B também deveria estar aqui em Artista do Ano. Mas tudo bem. Quem eu acho que leva esse prêmio? Eu acho que fica entre Megan Thee Stallion e Olivia Rodrigo. Uma das duas deve levar esse prêmio. E BTS podia estar aqui também. Mas tudo bem. É, acho que eles estão pegando Artista Solo, tá? Porque vai ter melhor grupo depois? Não sei. Mas quando eu falar Artista, eu penso que pode ser qualquer coisa. E pra fechar, vídeo do ano, melhor clipe da porra toda. Temos aqui WAP, Cardi B, Megan Thee Stallion. Popstar, DJ Khaled, Drake, starring Justin Bieber. Kiss Me More, Doja Cat e Siza. Bad Habits, Dwight Sheeran. Monteiro, Call Me By Your Name. Save Your Tears, The Weeknd. E é isso. Concordo com todas as indicações? Não concordo. Não concordo. Tá? Não concordo. Acho que Popstar e Bad Habits é uma babação de ovo desnecessária. Bad Habits é um clipe bem legal. Mas eu acho que tem umas coisas ali que... Uns efeitos especiais talvez propositalmente cheap, pobre, estranhos. Que já tirariam eles dessa categoria pra mim, tá? Mas pra mim faltou Thought Sheet, da Megan Thee Stallion. Faltou All I Know So Far, da Pink. E faltou Higher Power, do Coldplay. Que pra mim são três clipes dignos de clipe do ano. Quem eu acho que ganha? Eu quero WAP. Mas também ficaria muito feliz se Monteiro ganhasse. Acho que os dois clipes tiveram um impacto muito forte e polêmico também. Que são dignos de VMAs. VMAs sempre andou muito de mão dada com polêmica no mundo pop. E eu acho que são polêmicas saudáveis, entre aspas, nesse caso. Que de certa forma militaram em cima de questões que problematizam muito. A sexualidade da mulher e o homem preto gay no rap. E como o estereótipo de que o gay vai pro inferno e tudo mais. Então são dois clipes que eu super gostaria que ganhassem. Os outros clipes aqui são bons. Mas eu não acho que são tipo o clipe do ano, tá? Então é isso. Acho que eu acelerei aqui pra gravar esse vídeo pra vocês. Mas é isso. Ainda temos duas categorias que vão ser reveladas. Que são Música do Verão e Melhor Grupo, tá? Tô bem ansioso pra ver o que vem aí com essas duas categorias. Elas são reveladas mais pra frente. E o evento acontece no dia 12 de setembro. E é claro que como sempre, como todo award. A gente faz uma live acompanhando aqui, né? Reagindo a tudo ao vivo pra vocês. Então já marquem na agenda aí. 12 de setembro. VMAs. Live do Bruno de Maio. Beleza? Agora eu quero saber de vocês aí. Qual aposta vocês têm pra cada categoria. Quem vocês acham que vai ganhar. E quem faltou aí nas categorias, como eu falei. Eu fui falando meio de cabeça, tá? Mas eu quero saber pra vocês o que faltou em cada categoria. O que vocês concordam comigo. E o que vocês discordam. Beleza? Então é isso, gente. Obrigado por terem assistido. Taca o like aí. Se inscreve. Compartilha esse vídeo pelas redes sociais. E... Bora fazendo. Um beijo pra você que ficou aqui até o fim do vídeo. E até o próximo. Fui. Au.